Oi, oi, seguimores! Eu sou a Camila e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de produção pra vocês, gente. E olha só, hoje eu vou estar produzindo um tapete oval super fácil, eu acho o nome da Lore em crochê. Eu vou deixar o canal dela aí na descrição, tá bom? Vai ser o link também que vai estar no comentário fixado. E eu queria mandar um beijo pra Lauren, porque a Lauren é incrível e os tapetes, os trabalhos que ela faz são maravilhosos e ela ensina, assim, muito bem, sabe? Ela ensina de modo prático, rápido e fácil de entender. E eu amo esses tipos de vídeos, assim, que ensina rápido, porque eu sou acelerada e aí eu já pego e boto o vídeo na velocidade 2 do mesmo jeito, ou então na velocidade 1.5 e vou assistindo e vou produzindo. Então vamos lá, gente. A combinação de cor que eu escolhi pra estar fazendo vai ser da seguinte forma, tá? Eu vou usar esses quatro que vocês estão vendo, aqui é preto, ó. Vou usar esses quatro parvantes que vocês estão vendo aqui, é vinho. E vou usar esses dois tons de vermelho. Eles são diferentes, não sei se dá pra ver. Um, esse aqui é mais claro do que esse, eu acho que dá pra ver. Aí, eu não sei como exatamente eu vou estar fazendo, tá? Mas eu quero estar utilizando essa combinação de cor. Eu acho que esse fundo aqui não vai combinar muito, mas aí eu mudo o fundo quando eu venho trazendo o tapete pra vocês verem como é que tá ficando. Eu vou dar umas modificaçõeszinhas no tapete da Lauren, por quê? Pra adaptar com o que eu tenho mais saída aqui, tá? Aí eu vou trazer pra vocês como vai ficar. E eu pretendo fazer a base... Opa, escapou! Eu pretendo fazer a base nesse tom aqui, que é o vermelho mais clarinho. Vou fazer a base nele, que esse daqui é inclusive o barbante que eu usei pra estar ensinando como é que eu faço essas bolinhas, tá? Se você não viu, vou deixar o link também aí na descrição e no primeiro comentário fixado também, como é que eu faço as minhas bolinhas ou novelinhos de barbante, tá bom? Aí, logo em seguida, eu quero estar usando esse daqui, fazendo umas carreirinhas. Só lembrando que esse daqui, eu tenho outra bolinha igual a essa, tá? Eu tenho mais desse tom. Esse tom que eu não tenho mais. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. E depois, eu quero estar fazendo com esse aqui, né? Que seria tipo um degradê e o bico no preto. Ou o bico, ou a carreira fechada e o bico, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer, mas eu vou trazer tudo certinho pra vocês, tá bom? Alguma coisa vai ter que sair aqui hoje, tá bom? E se eu não fizer dessa forma, talvez eu inverta. Talvez eu bote a base dessa cor e venha fazendo um degradê inverso, tá? Mas eu ainda vou ver certinho como é que eu vou fazer e eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Então, bora lá produzir e que eu já trago o resultado. Voltei aqui, seguimos, e olha só como já tá a minha base. Eu tive que fazer algumas mudanças. Não tive também, mas também porque eu quis. Por que que eu fiz essa mudança? Esse aqui é um tom de coral vivo, barroco, fio de rico, porém ele ia ser jogado fora e por isso que eu tô usando ele aqui, tá? Então não vou cobrar nada a mais dele. Eu fiz até, eu tinha feito até uma base, uma outra base dele, desse tapete aqui, que é o tapete que eu vendo muito aqui, que é 50x40, né? Aquele tapete do... que saiu também no vídeo da pronta entrega, que foi pra revendedora. Eu até tava fazendo com esse aqui um vídeo de produção pra vocês, porém o meu barbante cru acabou. Aí eu fiz alguns, mas esse dali ficou. Por que que eu trouxe ele? Calma aí, eu vou explicar. Esse daqui, ó, vou mostrar o modelo pra vocês. Esse daqui, vai sair o vídeo pra vocês ainda, tá gente? Esse daqui é o tapete 50x40 que eu faço, que eu tenho muita saída 50x40 aqui. Ele é bem, 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 bem simplesinho mesmo e bem, 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 bem pequenininho. Tá vendo que até o biquinho dele aqui é bem simples. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô adaptando esse da Loren pro meu modelo mais ou menos nesse aqui. Como assim? Pro tamanho, o tamanho dele, pra ele não ultrapassar muito desse tamanho, que eu tenho um valor de venda específico pra esse tamanho. Então, eu tenho muita saída pra esse tamanho. Mais pra frente, eu pretendo sim tá fazendo outros tamanhos, tamanhos maiores, com certeza. Mas por hora, não. Por hora eu tô fazendo pra minha pronta entrega, pra minha... meu estoque, né, que tá zerado e também pra revendedoras. Então... e pra feirinha. Ai, tanta coisa. Então, eu tô fazendo esses daqui nesse tamanho mesmo que eu também que eu tenho saída, tá? Aí, o que que eu tô fazendo? Eu até anotei aqui... vai estar uma embolação. Eu anotei aqui no meu caderninho, ó. Essa base aqui minha, eu fiz igualzinha da Loren, porém a Loren fez com 33 correntinhas iniciais. E pra minha base ficar com mais ou menos o tamanho dessa daqui, ó. Eu fiz com... é... 15 correntinhas, mas duas pra subir. Porque eu não subo com três, eu subo com duas. Então, eu fiz com um total de 17 correntinhas, tá? Eu trouxe essa outra base aqui também pra pesar junto com vocês, pra gente ver qual é a diferença, tá? Pra ver qual que é mais econômica. Por quê? Porque eu quero saber qual desses dois modelos de tapete vai ser mais econômico. Que se eu conseguir fazer esse modelo da Loren, tá? Esse modelo aqui é o... é o tapete oval mega fácil da Loren Crochê. Se ele sair mais econômico, eu posso vender ele no valor mais em conta também, pras minhas revendedoras, passar pra elas mais em conta, vender pras minhas clientes finais, tá? Então, vamos lá. Vou pesar aqui, ó. Esse daqui é a base desse. A base desse ali, ó. Deu 17 gramas. Como é que é a base desse? Também é a mesma coisa. 15 correntinhas. Ai, meu Deus, mostrou a minha perna ali. 15 correntinhas, mais duas pra subir. Aí aqui são seis pontos na virada também. Aqui também é ponto sobre ponto e aumento sobre aumento em cada virada, em cada ponto. Aqui em cima, ao invés de ser igual a esse da Loren, que ele é dois pontos, dois correntinhas. Dois pontos, dois correntinhas. Aqui não. Aqui eu fiz um ponto, um aumento, uma correntinha. Um ponto, um aumento, uma correntinha. Por isso que ele ficou pesando 17 gramas. Agora vamos pesar esse. 16. Uma grama menos. Aí eu vou pesar ele conforme eu vou fazendo, tá? Inclusive eu até fiz aqui a outra, que vai ser o par do tapete. Peraí, gente. Deixa eu dar uma ajeitada nessa mesa aqui que tá a zona. Peraí. Pronto, gente. Já ajeitei minha mesa que tava mega hiper bagunçada. E aqui, ó, eu trouxe já o par desse, tá? Eu fiz a segunda base e já passei as minhas duas carreirinhas em vermelho, tá? Que é esse vermelho aqui mais clarinho. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas esse vermelho mais clarinho aqui. Nem sei quantas gramas ele tinha, ó. Ele tinha 25 gramas. E aqui era uma bolinha, uma bolinha igualzinha a essa daqui, tá? Só que eu tinha duas dessa. O que que eu fiz? Só deu pra passar duas carreirinhas e sobrou esse tantinho aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou pesar agora com vocês pra gente ver quanto desse vermelho que eu gastei. Tinha 25 gramas, acredito eu que essa também tinha 25 gramas. Mas agora o meu tapete já tá com 41 gramas, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar duas carreirinhas desse aqui. E depois eu vou pegar esse aqui e vou passar uma carreira. Uma carreira só aqui e uma carreira ali, nesse outro. Pra poder ficar mais ou menos a mesma quantidade. A da Loren, a Loren fez foi 10 carreiras depois da base, 10 carreiras, tá? Como é que eu vou fazer a minha adaptação pra ele caber dentro do tamanho desse meu outro aqui. Desse aqui, ó. A minha, aqui, ó. Vou contar a carreira com vocês. Eu conto já da base, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras, dez carreiras, onze, doze, treze. São treze carreiras no total. Esse mil. Pra esse aqui, que a da Loren ficar mais ou menos com a mesma quantidade de carreiras, desse daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou contar da base até uma carreira antes da carreira fechada. Então, eu vou fazer nove carreiras contando a minha base, tá? A Loren não conta a base. A Loren conta depois da base. Mas como eu preciso que ele fique no mesmo tamanho desse aqui, eu vou fazer dessa forma. Então, eu vou contar daqui mais nove carreiras, né? Nove carreiras no total. Aí, eu venho fazendo uma carreira fechada. Essa é uma carreira fechada. Eu vou... Eu vou explicar. Calma aí. Tô toda enrolada. Calma aí. Ó, nove carreiras mais uma carreira fechada e mais três de bico. Como é que eu vou fazer? Três carreiras aqui pra fazer essa parte da base. Duas carreiras desse vermelho mais claro. Uma desse daqui mais escuro. Aí, já deu seis carreiras. Aí, eu vou passar três carreiras nesse vinho. e depois, eu vou passar a carreira fechada e o bico em preto, tá? É assim que eu pretendo fazer. Mas, se tiver alguma alteração, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, pra ver o que que eu resolvi, o que que eu vou fazer. Tá bom? De alguma forma, alguma coisa tem que sair. Tá bom, gente? Então, eu vou lá produzir e eu já volto trazendo pra vocês como é que tá ficando. Então, agora eu vou passar duas carreiras desse vermelho claro aqui nessa outra base e uma carreira nesses dois aqui e o vinho. Tá? E já volto. E voltei aqui, gente, com essa combinação. Olha só como é que tá lindo. Ai, meu Deus, tô amando. Olha só. Aqui é aquele coral vivo. Aí, eu passei duas carreirinhas de vermelho e uma do vermelho, que é um tom mais escuro. Aqui, eu não passei o vinho ainda. Eu vou mostrar pra vocês que eu quero ver se dá pra mostrar a diferença de um tom e outro. Ó. Não sei se dá pra ver, mas esse aqui é mais claro, essas duas carreiras aqui é mais clara do que essa, que é mais escura. E aí, acabou deixando o degradê mais bonito, porque ficou o coral... Ó. Ah, sim. Agora dá pra ver. O coral, duas carreirinhas do vermelho mais claro, uma carreirinha do vermelho mais escuro, três carreirinhas do vinho, né? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar as três carreiras do vinho no outro, pá, e vou passar aqui o preto, né? É a carreira fechada de preto, que eu já atingi as minhas nove carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, eu vou passar uma carreira fechada do preto e as três carreiras do biquinho. Esse daqui, eu tô fazendo ele em grande parte no fio oito, tá, gente? Até esqueci de dizer. Menos essa parte da base aqui, que ela foi no fio seis, porém, barroco, ele tem uma espessura um pouquinho mais cheinha, né? Porque ele é algodão. Então, ele fica mais cheinho do que o fio seis, que não é 100% algodão. Aqui já é fio oito, que eu tinha umas sobrinhas de fio oito, que era da época que eu usava, tá? Fio oito. E aqui é fio quatro, porém, eu tô usando ele, ó, em fio duplo. Ó, duas pontinhas. Aí, por isso ficou fio oito. E o bico, eu vou passar no fio seis, porque é o preto que eu tenho, porque eu só uso fio seis, tá? Eu não sei. Eu tô gostando bastante dessa tonalidade de cor, mas, se vocês forem olhar, a diferença de ponto é muito grande, a espessura do ponto. Eu gosto dele mais delicadinho assim do que ele mais cheinho assim, tá? Eu tenho mais procura pra ele no número seis do que no número oito. Mas, de qualquer forma, essa cor tá ficando linda. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou passar o vinho nesse aqui e vou passar o preto nos dois e venho trazendo os dois pra vocês poderem ver como tá ficando, tá bom? Então, bora produzir. Voltei, seguimores, e olha só que lindeza que ficou esse tapete, gente! Olha que coisa mais linda! Confesso pra vocês que no início eu achei que tava ficando feio. Pensei em desistir de fazer. Antes de tá botando... Assim que eu botei, comecei a botar esse daqui, ó. Eu já pensei assim, hum, tá ficando melhor. Mas eu achei que tava ficando feio antes, porque eu achei que esse tom aqui não ia combinar com nada. Mas, olha, depois de pronto, ficou incrível! Incrível! Ficou lindo! Perfeito! Eu não esperava que ele fosse ficar tão bonito assim. Porque... Eu não imaginei que esse degradê é dessa forma, do coral aqui, com os vermelho, puxando pro vinho e preto. Eu não achei que ia ficar legal. Eu achei que o preto tava ficando muito escuro e não ia ficar legal. Mas ficou incrível, tá? Esse daqui, como eu falei, eu fiz ele todo no número 8, que eu não tenho o costume de trabalhar no número 8, mas era o que eu tinha de sobrinha aqui e eu tinha que usar, né? Então, eu já finalizei, até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Vou puxar aqui um pouquinho pro lado. Ó, aquele vermelho mais escuro daqui, uma das bolinhas ficou só esse pedacinho, e a outra, esse pedacinho aqui, que eu vou estar usando ainda pra fazer o... o iníciozinho de uma florzinha, um escoezinho, alguma coisa eu vou estar usando, tá? Não vou jogar fora, não. E do... do barbante preto, olha, ficou esse tanto aqui ainda, do cone, e esse tanto aqui do vinho. Eu até pesei ele pra trazer pra vocês. Isso aqui também era um... que eu falei que eu tava usando esse daqui em fio duplo, né? Então, eu tava desmanchando esse, que depois eu vou fazer a bolinha pra estar usando ele em fio duplo. Eu até pesei eles, pesei, pra trazer pra vocês, mas eu tenho que pegar a anotação ali, que eu botei em algum lugar, não sei onde eu botei. Depois eu vou achar e trago pra vocês darem uma olhada no peso. Mas eu sei que ficou pesando 186 gramas cada tapetinho, tá? Cada tapetinho. Mas também ele tá no barbante número 8, como eu falei, né? Eu gosto mais do número 6, porque o número 6 ele fica mais fino, olha. O número 6 fica mais fino, comparado com os pontos aqui, ó. Eu acho que o 8 fica muito grosseiro. E as minhas clientes também preferem o número 6, tá? Mas aí é um gosto meu, uma preferência minha, e das minhas clientes aqui da minha região, tá? Aí eu fiz ele... Eu acho que se eu fizer ele no número 6, ele fica no tamanho daquele ali. Esse aqui, ele ficou 52 por 42, tá? Esse daqui, ele é 50 por 40. E eu achei que ele ficou excelente, né? O peso dele também ficou muito bom. E o valor que eu vou vender ele aqui vai ser o mesmo valor desse aqui, tá? O valor que eu vendo pra esses tapetinhos aqui, pra minha cliente final, é de R$50,00 o par, tá? Ó, o outro aí. Igualzinho, gêmeo dele. R$50,00 o par. Que é R$25,00 a unidade. Mas pra cliente final, tá? Agora, se eu tiver que vender ele pra atacado pra revenda, eu vou fazer no valor de R$15,00 a unidade, R$30,00 o par, tá? Vou botar aqui, ajeitar aqui pra vocês tirarem um print da combinação. Vocês podem usar, tá? Essa combinação. Que eu acho que ela ficou incrível também. Eu vou tirar foto dele depois e vou botar aí também. Aí, no atacado pra revenda, é a partir de 10 unidades do tapete. 5 pares, tá? Eu tô pretendendo começar a trabalhar com o atacado pra revenda. Só que eu, como vocês sabem, né? Não tô com muito estoque. Então, eu tô começando a produzir o estoque agora. Eu achei esse modelo muito lindo, muito prático. E ele é muito econômico. Pelo menos aqui nessa... Nessa... Nesse tamanho, né? Que eu fiz, ele ficou... Tamanho ideal. Como é número 8, barbante, eu não tive, assim, a noção pra ter certeza se tá pesando a mesma quantidade desse. Por quê? Porque esse daqui ficou pesando... Foi 317 gramas o par. E esse daqui ficou pesando um pouquinho a mais. Porque ficou 186, então ficou 360 e pouco o par. 370. Acho que 373 gramas o par. Mas o que que acontece? E como ele é número 8, pesa um pouquinho mais. Eu vou fazer dele número 6 pra me ver quanto que vai pesar também. Mas esse número 8 aqui eu vou vender no mesmo valor que eu vendo o número 6, que é aquele que tá ali, tá? Então é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês essa combinação incrível que eu achei que fosse ficar feia no começo, mas ficou incrível. Ficou muito bonita. Olha só, eu adorei esse modelo. Esse bico é incrível. Simples, fácil, rápido de fazer e incrível. Tá? Esse modelo aqui é o tapete oval mega fácil da Lore em crochê. Eu vou tá deixando o arroba dela na descrição e também no comentário fixado, tá bom, gente? Se você gostou, já deixa o like, tá? Comenta aí o que vocês acharam dessa combinação de cores. Eu consegui finalizar aqui com duas sobras, que foram essas duas aqui. Finalizei essa e finalizei essa. Essa não, porque tinha bastante. E essa também tinha bastante, o preto. E esse também eu tinha bastante, tá? Gente, se tiver dando falatória aí, vocês me desculpem, mas é porque eu tô gravando dentro de casa que lá fora a luz queimou e eu não consegui trocar, porque é muito alta a luz. Aí nem se eu subir na cadeira eu consigo trocar. Então eu tô gravando aqui dentro mesmo. Aí se tiver falação, vocês me perdoam. Mas é isso, gente. Eu queria trazer esse vídeo de produção pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você não me segue, me segue lá no Instagram, porque eu vou estar postando esses tapetinhos que eu tô fazendo lá também. Se vocês tiverem algum modelo que vocês acham muito bonito, que vocês têm muita saída de, assim, venda, coloca aí pra mim também, que eu quero saber qual é o modelo que vocês fazem. E se tiver videoaula, vocês botam a videoaula também, que eu quero ver e quero fazer também. e adaptar aqui, né? A adaptação que eu fiz foi pra ele ficar menorzinho no tamanho do meu. Como eu falei, eu pretendo sim, tá? Fazendo tapetes maiores. Porém, no momento, eu tô fazendo esses tamanhos que eu já tenho saído aqui. É certo de sair aqui pra mim. Se eu não vender, a minha revendedora vende, mas eu também sempre vendo. Então, nem adianta falar que eu não vou vender. E essas combinações de cores com sobrinha, gente, eu tô começando a trabalhar com sobrinha agora, como vocês sabem. Tá dando muito certo pra mim. Porque fica umas combinações de cores incríveis. E antes, os meus tapetes eram muito simples. Era, tipo, só essa parte da base, o resto cru, e no máximo, o biquinho, a pontinha do biquinho na outra cor da base. E agora, usando em degradê, eu finalizo com as sobras que eu tenho. E fica uma combinação de cores incrível. Eu tô amando trabalhar com sobrinhas. Então é isso, gente. Queria mandar um beijo pra Lauren de novo. Por estar ensinando, né, esse maravilhoso tapete. Eu pretendo estar fazendo mais vídeo-aulas dela, né, trazendo mais modelos dela, tapetes dela, porque eu achei incrível. Ela tem vários modelos muito fáceis, muito rápidos, que eu quero adaptar pro meu tamanhozinho, que é do mini, 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 mini tapete. Porque as pessoas falam que o mini tapete é aquele 60 por 50. Acho que é 60 por 45. Eles chamam de mini tapete. O meu, então, é mini, mini. Porque ele é 50 por 40. mas eu tenho muita saída aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.